Hahahaha Obrigado por te descontrair, Leixana. Sem bagunça. Ora, mas não tem bagunça em um chá da tarde elegante. Não é verdade, senhor Dentinho. A não ser que o chá da tarde seja cancelado pelo comando cabeleira e seu pum acessório. Ai, essa não. Ele tá soltando pum por toda a mesa de chá. Ai, humanidade. Sai daqui, Duncan, tá estragando já da tarde! Sai daqui! Ai! Ela... Ela me mordeu! O quê? Olhem! Ninguém devia morder nada além de comida! Peraí, eu vi tudinho que aconteceu e eu vi que... Ótimo, então vem comigo contar pro chefe. Espera! Ai, calma, por favor, não me bata, eu não vou contar, eu juro. Me desculpe por soltar pum no seu chá da tarde, Betty. Pronto, eu vou arrumar toda essa bagunça, viu? Eu tô ajudando. Ah, o que deu em você? Acho que o Duncan tá com medo de você porque ele acha que você morde. Mas eu não mordi ele! Eu sei, eu vi que foi o senhor Dentinho. Pode deixar. Eu vou explicar tudo e esclarecer essa história de uma vez. Ou podemos não fazer isso. Afinal, ter o Duncan arrumando minhas bagunças vai ser bem legal. É, ele parece estar bem comportado mesmo. Ele nem puxou a minha cueca nos últimos cinco minutos. Talvez guardar esse segredo seja uma boa coisa pra todo mundo. Exatamente. Vai ficar só entre a gente. Vocês viram o braço do Duncan? Estava totalmente deformado. Deve até estar com a doença da raiva. Shhh! Aí vem eu! Oi, pessoal! Tem espaço aí pra mim? Hã? Ok. Ah, desculpa. Queria um pedaço? Não, obrigada. Aceitarei essas belas sobremesas como prova da nossa amizade? Numa creche? Primeiro você ganha os dentes. Depois você ganha o poder. Depois você ganha os doces. Não sei não, Betty. Fazer o Duncan baixar a bola um pouco é uma coisa. Mas darem as sobremesas? Eles estão morrendo de medo de você. É melhor a gente abrir o jogo. Hum. Com certeza é uma ideia. Outra ideia é colocar isso aqui dentro da sua boca e não contar nada pra ninguém. Nunca! Bom garoto, esperto.